A semana de trabalhos na Casa de Leis começou com homenagens ao deputado Amarildo Cruz do PT, que faleceu no último dia 17. E tirou do nosso convívio um deputado atuante, vibrante e defensor de causas nobres. O futuro da BR-163 e a relicitação dessa importante rodovia que corta 21 municípios do Estado foram pautas de uma audiência pública na última terça-feira. Foi aprovado o decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública em mais três municípios do Estado. Também no plenarinho deputado Nelito Câmara aconteceu audiência pública de prestação de contas da Secretaria Estadual de Saúde. Com quatro seminários da água na manhã desta sexta-feira, fechou a semana de trabalhos na Alemes. Continue acompanhando mais notícias em nossas mídias sociais.